A mobilização contra a Presidente da Coreia do Sul não esmurece à medida que se aproxima a decisão do Tribunal Constitucional sobre a destituição de Park Gounier. Este sábado, segundo os organizadores, perto de 900 mil pessoas ocuparam o centro de Seul e voltaram a exigir a perda de mandato da Presidente envolvida num escândalo de corrupção e tráfico de influências. O manifestante afirma ter vindo ao protesto para expressar a sua raiva em relação à Presidente, considerando que Park Gounier tem seduzido as pessoas com mentiras constantes e aproveitando para pedir ao Constitucional que confirme a destituição. Outro sul-coreano afirma que teria sido melhor se nada disto tivesse acontecido, mas por causa desta situação a consciência política da população aumentou e o povo teve a oportunidade de avaliar a direção tomada pela política. Para além da Presidente e de uma confidente e amiga de longa data, o escândalo já apanhou outras figuras de proa da sociedade sul-coreana, caso do herdeiro do Império Samsung, que está indiciado por corrupção. O Tribunal Constitucional poderá anunciar na próxima semana se confirma a destituição da Presidente aprovada pelo Parlamento em dezembro.